Sai, maldito! Sai, desgraça! Fala aí, galerinha, boa! Beleza pra vocês! Opa, opa! Ai, 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 ai! Assim você machuca... Ai, 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 ai! Assim você matou papai! Ai, 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 ai aqui com mais um vídeo, ai meu deus, botando aqui com mais um vídeo, mapa novo, ai, sai daqui, sai de mim, 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 e é isso ai, vamos lá, mapinha novo que saiu essas semanas ai, saiu esses dias, as atualizações, ai caralho, sai porra, essas ótimas atualizações ai que saem da Z8, novos mapas, novo modo, onde que inclui só chefões, só, só chefão da mafia na mano, e é isso ai, tem tipo 8, se eu jogando são 5, 6, 6, 6, 6 chefes na verdade, e você tem que matar todos os 6, pra, pra você, poder finalizar e zerar o, o mapa né, fala não me diga, mapa curtinho, vocês podem dar uma olhada aqui em volta, o Eliseuzinho, meio que, eu posso estar enganado, mas meio, ai meu deus, esqueci o nome daquele jogo, vai aparecer na tela ai que eu vou botar ai na edição, enfim, eu esqueci realmente, enfim, vai, vai, realmente parece, entendeu, igualzinho, assim, tipo meio, tudo, uma fábrica, meio, sei lá, enfim, meio doido, mas é isso ai, eu gostei bastante da atualização, ficou, ficou bacana, ficou legal, caralho, bicho tá, filha da puta, ó o bicho vindo moleque, ó o bicho vindo moleque, caralho, porra, pega outro ai cara, isso, vai agarra outro, filha da puta, eu realmente não vou cortar os xingamentos, aqui, ó, aqui, ó ele ta mando, foda-se que eu estou dando, sai daqui cara, meu deus, esse aqui é até facilzinho de você matar ele, ele é tranquilo, ele é relax, então os outros que, porra, só um cú pra matar, tá ligado, só um foda pra matar, e é meio complicado, no mapa vai ter uns negocinho desse de vida aqui, puta que barulho, vai ter uns negocinho desse de vida, sai daqui, vai ter uns negocinho desse de vida aqui pra você pegar, pra você encher a tua vida, vai ter algumas horas que ele vai te pegar, que ódio desse bicho, porra, tá ligado, vai ter algumas horas que ele vai te pegar, se você der mole, eu odeio várias vezes aqui, e vai ter horas que ele vai soltar esses ácidos aqui cara, tipo, cada lugar que ele anda ele vai soltando esse ácido aqui, ele vai trazendo esses filhotes de cruxcreta e cai cabelo no meu olho, puta que pera, tá coção pra caralho, ai caralho, filha da puta, essa hora de cai cabelo no meu olho, ui, uuuui, é bicha, é, aqui é só pegar isso aqui, mas agora chegar no final vai carregar a tua vida toda, então não se preocupe, dá pra dar uma olhada Ali embaixo, dá pra ver? Acho eu E aqui você pode selecionar, cara Os chefes que você quer enfrentar, no caso é que a gente já matou o escorpião Agora eu vou escolher o imortal Tá Então é isso aí, galera Valeu, obrigado Obrigado por vocês terem assistido aí No mesmo vídeo, esse aqui vai ser um super editado Tipo, porque Não vai ficar uma bosta Fala, não me diga Vou botar um pedacinho depois aí Tipo, no finalzinho, pra vocês verem como é que fica uma merda E é isso aí Muito obrigado a vocês todos que vão assistir esse vídeo Um abraço E fui Depois de amanhã vai ter vídeo